Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn no último episódio da nossa série infelizmente a série não vai terminar da maneira como eu queria né eu queria finalizar aqui a decoração da inclusive foi até por isso que eu vim com o mod né para cada mod decorativo tal mas infelizmente mano tá muito ruim de jogar é enquanto eu tô gravando quando eu paro de gravar aqui quando eu dou uma pausa na gravação e até que vai até que vai até que vai fica ali entre 25 30 FPS mas aqui só vai piorando 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 quanto mais tempo que eu fico gravando mais vai piorando mas isso tá me parecendo um problema relacionado com as baterias tá quantidade de bateria que eu coloquei deu 72 baterias aqui né deu um total de 72 bateria estão sendo recarregado agora no momento que não estamos na seca né tem 72 lá mais quatro aqui né deu um total aí de 76 né 76 baterias né a maior parte do mapa foi ocupado eu gostaria realmente de de até pausei aqui ó para porque chegou muito perto de acabar completamente minha energia né aqui no mas também eu tô com 101 mil ali de e de pontos de ciência né então não faz muita diferença é eu ia finalizar esse lado aqui eu até transportei para cá o o distrito mas de qualquer maneira ia precisar puxar um pouco para cá inclusive eu acho que essa daqui é a minha maior crítica quanto ao jogo mas ela é uma crítica que ela é meio que sabendo qual que é o motivo né o jogo ele é dividido em distritos exatamente pelo fato de otimizar o jogo tá a ideia da divisão em distritos do jogo é exatamente para otimizar para que é todos os castores né não tem o acesso a todos os lugares do mapa ao mesmo tempo se não vira tipo o traje a jato dos duplicantes né que tipo eles colocam o traje a jato e já fica com acesso a todos os lugares do mapa para frente do traje a jato né então a ideia do distrito olha já tá caindo FPS já caiu para sete já agora 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 já era agora praticamente não volta mais agora o jogo fica assim ó o tempo inteiro ó caiu para 4 agora meu Deus do céu pior ainda do que tava antes aí voltou a subir um pouco beleza é então a ideia de dividir o o jogo em distritos é exatamente essa pode ser que mais para frente conforme o jogo vai evoluindo né pode ser que deu uma melhorada e esses distritos ou talvez mude a maneira como os castores que constroem se comportam né porque cá entre nós é um saco né você colocar o distrito aqui e aí você fazer todo o trabalho que você queria fazer para quando chegar aqui faltar este pedacinho aqui e os outros castores não conseguiriam alcançar porque eles só vão até esse ponto né eu acho que os castores é construtores eles deveriam pelo menos é respeitar as ruas pelo menos as ruas né eles deveriam ignorar aí porque assim se você parar para pensar a distância que o que o distrito tem é com relação com relação às construções de produção até que faz sentido né tá vendo aqui ó aonde tem todos esses espacinhos aqui que tem a entradinha aqui ó significa que os castores vão conseguir alcançar né se ficar fora dessa linha se a linha ficar vermelha e apagar a linha significa que eles não vão conseguir alcançar para exercer alguma atividade ou para trabalhar naquela construção para isso é beleza para isso concordo plenamente tá para dar uma limitação ali na distância que o centro da cidade funciona que o distrito da cidade funciona tal nessa parte eu considero plenamente tá mas na questão de castores construtores mano é muito contra produtivo não dá é horrível aí aqui agora o que que acontece eu simplesmente não consigo terminar o projeto por causa disso aqui ó né E a única maneira de terminar esse projeto seria como colocando o outro distrito né ou então afastando esse distrito um pouco mais para lá para que os castores tenham acesso ainda os materiais que estão aqui né no caso aqui onde eu coloquei ele ali tá vendo aqui os castores ainda chegam até aqui então essa daqui é a distância máxima que ainda posso deslocar aquele distrito mais para lá que é esse espaço daqui até lá então no momento o jogo ele tá muito bom ele tá muito gostoso de se jogar tal aqui eu né como sempre final de série eu sempre passei um pouco do limite né da onde eu deveria ter ter parado já o jogo mas normalmente as minhas séries elas terminam assim sempre passando um pouco do limite mas para produzir eu acho que o limite de distância dos centros da cidade é ok mas para construção realmente eu não acho legal não eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento do jogo muita das coisas que você às vezes deixa de fazer no jogo é tá relacionado realmente com esse déficit né de distância aí do que os construtores chegam porque tem que fazer toda uma estruturação de novo só para os castores construírem tipo um pedacinho igual esse aqui ó que agora tá tudo parado aqui né deixa eu ver até onde eles foram aqui ó eles pararam aqui então eles só vão até aqui aí quando chega aqui eles não passam desse pontão daqui para lá não tem jeito não tem o que fazer ou eu venho por baixo aqui desconstruindo aqui porque o meu centro principal ele chega aqui né Cadê e ele ainda chega aqui ó e aí eu construiria uma uma escada até lembrando que a escada do mod né ela ignora distância né então se eu construir uma escada do mod da altura até o teto como é a escada do mod ela não respeita a altura mas a a escada do jogo né a escada do jogo que é essa aqui ó ela respeita a distância tá ela respeita a distância então cada escada dessa aqui ela conta como mais um de distância então não é tão simples assim se não fosse por causa do mod né por causa dessa 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 escadinha aqui do mod né então mesmo que eu pudesse colocar escadas aqui para subir até aqui ele ainda estaria respeitando a distância a máxima do centro da cidade então essa atualmente a minha maior crítica sobre o jogo tá distância de construção e aí Marcelo você conseguiu atingir seus objetivos nessa série bom acabou de morrer o antepenúltimo quem foi que morreu e cadê o João morreu o João Lourenço morreu de velhice né eu nem vi quem são os duplicantes que tem sobrando o duplicante ó quem são os castores que tem sobrando deixa eu ver aqui Ah está zoando a Jana e o Renan Rangel são os últimos que sobraram aqui dos castores quem será que é o mais novo que vai ser o último que vai sobrar eu vou clicar primeiro no Renan vamos ver o Renan ele tem 101 anos então ele tá na beiro a linha né meus castores estão vivendo até mais ou menos 104 eu acho 105 alguma coisa assim mano se a Jana for mais nova é sacanagem aí é marmelada não acredito não acredito ela vai ser a última que vai sobrar na base ela foi o último castor mano não tem como a Jana ela ela sempre rouba a cena não tem o que fazer não tem o que fazer já desisti já bom então é isso né os castores todos morreram né sucumbiram aí aos golems né então só tem gole tô com 249 golems né daria para aumentar com certeza daria mas o jogo mano não tá em jogável já assim tipo já perdeu a graça né para mim jogando aqui para mim já já não dá mais porque tipo as coisas estão demorando muito e ainda o FPS muito baixo não ajuda né e nem a limitação do meu PC não tá tipo tudo bem quando tá gravando diminui um pouco ali mas é que o jogo realmente para o late game ele tá com uma otimização muito fraca mesmo infelizmente as baterias será que vão conseguir encher a metade nem nem enche a metade das baterias nem consegue encher mas o mais importante é que era meus dois objetivos principais foram cumpridos né trocar todos os castores de carne e osso por golems né e isso foi feito e levar os castores pelo menos até o bem-estar máximo né que também foi feito tá então os objetivos aí foram cumpridos male male foram cumpridos né poderia ter sido com mais castores sim mas esse é um outro ponto que eu também gostaria de criticar a maneira como os castores executam as atividades de bem-estar parece que ainda é muito aleatório tá essa é a impressão que eu tenho parece que é muito aleatório tanto é que eu cheguei a ficar aqui com sei lá 50 castores e eu coloquei para 24 horas o tempo de folga e mesmo assim tinha castor que não executava determinada atividade mesmo tendo espaço de sobra para ser executado né e como aqui o bem-estar é baseado na média né então se tipo dois ou três castores não executar em alguma atividade já é o suficiente para sua média não ser a máxima né que é 58 então essa aí é é só a minha segunda crítica né ao jogo atualmente caso você vai jogar caso você queira utilizar isso aqui como a Marcelo tá valendo a pena jogar assim é um ótimo jogo de jogar você passa o tempo ele é divertido tal mas quando chega no late game meus amigos você tem que ter paciência tem que ter paciência que o bagulho fica louco né se você quiser fazer alterações é extremas de terreno tal você sempre tem essa possibilidade né não tem problema nenhum só que você vai ter que ter muita paciência né o jogo ainda não te proporciona isso facilmente não mas é possível assim mudar o mapa completamente através das mecânicas normais do jogo sem mod nenhum então isso é bem tranquilo bom é isso galera espero que vocês tenham curtido aqui são os meus 20 centavos a respeito do jogo né espero que vocês tenham curtido a série espero que vocês tenham achado legal eu queria realmente decorar nessa essa represa aqui né tem ali os materiais mas vai demorar muito não vai valer a pena já tá tudo pronto quem sabe numa próxima série quem sabe aí vamos ver se talvez a gente possa usar mas assim tem um mod que aumenta a distância que o centro da cidade chega tem entendeu mas o problema é que por outro lado o jogo ainda não está utilizado o suficiente para o uso desse mod tá então esquecer que se você aumentar a distância que o centro da cidade ocupa quer dizer que os seus castores quando a base ficar grande eles vão chegar muito mais longe e isso pode ser um problema em termos de otimização tá então eu até pensei em jogar com esse mod nessa série mas eu fiquei com medo porque o próprio desenvolvedor do mod avisou que para mapas grandes poderia ter problemas com a eficiência aí do computador né em termos de distância então eu resolvi não ir nessa direção beleza espero que vocês tenham curtido a série finalizar por aqui né mais uma série finalizada a gente se vê numa próxima série muito obrigado a todos valeu falou a gente se vê numa próxima série